Música Cada tela é identificada pelo título Técnica Aplicada e Tamanho. Durante todo o mês de junho, quem passar pela Biblioteca Pública Municipal terá a oportunidade de apreciar de perto o trabalho da artista plástica Ionice Sartor. É uma alegria muito grande para mim saber que pode ter esse valor, sabe? Que crianças, que jovens possam passar por aqui e de repente até gostar e ter vontade de fazer a mesma coisa. Porque a arte é terapêutica, sabe? É uma forma maravilhosa de você ter equilíbrio emocional, de você ser sereno, de você aprender sobre tolerância e limite, o teu limite mesmo, e você adquirir paciência para poder chegar no resultado que você gosta. A exposição conta com dezenas de obras feitas pela artista que desde os 15 anos de idade é apaixonada por pinturas em telas. Eu já tenho esse gosto desde a infância. Eu comecei a fazer alguma coisa ligada ao trabalho das artes com lápis comuns. Lápis de colorir, fazendo cartões e com estímulo dos pais, da família. Sabe aquele pai, aquela mãe que tudo que você faz, acha bonito, bota na geladeira? A gente acredita. E foi assim. Começou assim, mas eu sempre gostei muito. Sempre apreciei muito a arte. Começou com lápis. Eu demorei muito até o acesso às tintas mesmo, sabe? Uma porque morava no interior, numa cidade menor, Araruna. Ninguém sabia, eu procurei muito. Nunca tinha visto tinta óleo, por exemplo, né? As tintas óleo que eu comprei, as primeiras quatro latinhas eram tintas de pintar janela. Que foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho em cima de uma cartolina. Nesta tela, a Eunice pintou as próprias mãos. O repertório é variado e pode, segundo a Eunice, chegar a meses para ser pintado. Algumas telas já foram expostas em várias cidades do país e até comercializadas fora do Brasil. Já tenho obras que foram para fora. E aqui em Campo Morão, algumas lojas prestigiam, prestigiam o trabalho da gente. A gente colocava a prefeitura sempre com o teatro. Agora, esse momento aqui, para mim, é um espaço novo. Aqui na Cicam. Então, é muito importante, porque hoje eu não tenho mais um ateliê com vista para o público, que fique para fora, na rua. Eu continuo pintando, mas eu faço um trabalho dentro de casa. Então, não é mais exposto. E, para mim, isso é um momento muito rico, sabe? É um instante muito importante. E, para mim, isso é um momento muito rico.